Meu Deus, você já tá acostumando com a titia? É, bebê? Você já tá acostumando com a titia? É, meu amor? Trouxe o ratinho com a tia? Coisa linda! Ah, eu perguntei do azulzinho. Aí o rapazinho trouxe também. Né? Hein, pequeno? Cadê o azulzinho? Cadê o azulzinho? Linda! Coisa mais linda da tia! Ei! Ah, meu Deus, olha isso, mamãe! Olha isso! Essa é a melhor recompensa! Né, lindinha? Essa é a melhor recompensa, né? Hum? Vê você brincando, vê você trazendo o ratinho também. E vê você me deixando fazer carinho, mas o jeito que você tá deixando. Aí, perguntei do azul e o pequeno rapazinho. Ela trouxe. Cadê? Fiapo? Oh, meu Deus do céu! Essa menina é muito linda! Essa menina é muito fofa! Olha o céu! Olha o céu! Olha o céu! O que é? Isso aí é o céu! É lindão, leãozinho! Olha o leãozinho! Essa menina é muito linda! É, hoje tá deixando fazer muito carinho, né? Coisa rica! É, riqueza! É! Lindeza! Lindeza da tia! Lindeza da tia! É, é! E sei que a tia lipe, hein? Sei que a tia lipe! Só com brinquedinho e carinho! Né, meu amor? Hein? Olha aqui pra mamãe, olha! Olha pra mamãe! Olha, mamãe! Ah, que linda! Lindona! Lindona da tia! Coisa linda da tia! E aí